É na sombra de uma árvore que a Cristiane vende bolsas e bijuterias. Essa sombra é maravilhosa, me ajuda que os clientes param aqui mais à vontade, evita sol na minha cabeça, no meu produto. O Paulo escolheu o Parque Vaca Brava pelo mesmo motivo. A sombra ajuda na conservação das trufas que ele vende. A árvore nunca é demais. É uma árvore, como se diz, dá sombra, dá um ar puro e ainda ajuda as pessoas que estão aqui no Vaca Brava. Graças às árvores, o calorão de Goiânia não é obstáculo para a corrida do Radamés em pleno meio da tarde. A respiração fica melhor, né? Como é um horário muito quente, as árvores ajudam a estar fazendo atividade física mesmo nesse horário, né? Que é bastante calor. Se em muitas cidades o cartão postal é o mar, aqui sempre foi o mar de árvores que recobre Goiânia. Tá que elas às vezes dão uma dor de cabeça diante dos tombos causados pelos jamelões ou quando caem em carros e casas nos dias de temporal. Por isso, árvore frutífera agora é para ser plantada longe da pista, assim como as espécies mais frágeis. O canteiro central, da T63, está repleto de ipês, ainda jovens. Pouco a pouco, estão povoando as ruas da capital. A prefeitura vem sempre buscando utilizar aquelas mudas de árvores do cerrado, né? Que fazem parte do nosso bioma do cerrado, que como ipês, jacarandás, sibipirunas, angicos, enfim, essas árvores que vão ter condições de ter um crescimento rápido e se tornarem árvores adultas, saudáveis. Mas a preocupação de muita gente é que Goiânia tenha prejuízos com a retirada das árvores para as obras, como na construção do BRT. A Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, é um exemplo. Não tem mais as famosas paineiras. A AMA diz que esse cenário sem vida no meio do trânsito é temporário. Isso porque a empresa responsável pelas obras assinou um termo de compensação. Isso quer dizer que por cada árvore que foi retirada, outras 15 deverão ser plantadas. Isso para que a cidade não fique no prejuízo, como por exemplo, no aumento da temperatura e também, claro, na paisagem. Cada trecho que for terminado, no caso da obra do BRT, nós vamos estar fazendo a ferição do plantio que será feito, que eles têm esse compromisso. Goiânia tem que continuar sendo a capital das árvores. Afinal, em qual outra cidade do mundo se encontra uma imagem como essa? Para fechar a reportagem. Tirar um cochilo numa rede amarrada nos troncos, em plena tarde, é privilégio para poucos. Essas árvores aqui são tudo de bom. Sempre tem que ter mais árvores para a gente descansar. Tchau. Tchau.